Semana da Criança, Cicobi Crede Copa 2022, de 8 a 16 de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. O município de Patos está fazendo aí uma parceria com o Cisalp para gerenciar a unidade nossa de pronto atendimento. O que significa isso? O consórcio intermunicipal tem algumas facilidades que o setor público tem em burocracias. Ele consegue contratar mais rápido os profissionais, fazer as manutenções de equipamentos necessários muito mais rápido. Porque a gente sabe que a UPA é um setor 24 horas de prestar atendimento de urgência e emergência para a população. Ela não pode ficar desassistida. Então, como nós passamos aí, teve Covid, depois dele diminui um pouco, aumenta a Covid de novo, o Cisalp tem essa facilidade de adequar o quadro de funcionários de acordo com a necessidade da UPA para que a população não tenha que esperar tanto ou não tenha essa desassistência. Então, ali, o que muda? Nada, a não ser para melhor essa parceria com o Cisalp em facilitar nesses pontos que eu mencionei. Os funcionários efetivos que ali estão permanecem da mesma maneira, as mesmas atribuições, os mesmos salários. O Cisalp não está vindo para substituir ninguém. Eles estão vindo de forma complementar ao município de Patos e à Secretaria de Saúde. Outra questão é, a UPA continua atendendo ao município de Patos da mesma maneira. O recurso que é gasto hoje na UPA como custeio, ele vai ser o mesmo recurso gasto entre UPA e Cisalp, sem aumento de gasto, mas pelo contrário, nós vamos ter uma economia de mais ou menos 3 milhões por ano e com uma qualidade maior. Então, venha somar aí essa parceria Prefeitura e Cisalp para dar mais qualidade aos atendimentos da UPA e para toda a população. Prefeitura e Cisalp